Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente tá indo aqui naquela loja chamada Ulta, é uma loja que vende maquiagens, cosméticos, produtos de beleza, produtos pro cabelo, enfim, tem muita coisa. Só que como tem muita coisa e a loja é muito grande, hoje eu só vou mostrar a parte de maquiagens mais high-end, né, as maquiagens mais caras, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica em gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, a gente tá rumo aí aos primeiros mil inscritos desse ano, então eu conto com a sua inscrição, tá bom? Vamos começar aqui então pela sessão de maquiagens da Kylie Jenner. Gente, olha que coisa mais fofa essas esponjinhas de maquiagem. Vem seis nessa caixinha e custa 18 dólares. A linha de maquiagem da Kylie Jenner é bem completa, ó, tem base, tem corretivo, tem vários tipos de batom, de gloss, sombras, tem bastante coisa, viu? Isso aqui são pós, parece que tem até um brilhinho. Então é o kit de batom com lápis pra fazer o contorno dos lábios. São bons, viu? Eu tenho dois desses dois kits e eu gosto. Aqui é pó pra iluminar, highlighter, né, um iluminador. Aqui é blush. Cílios postiços, 18 dólares. Mais o lápis pra fazer a sobrancelha, né? Aqui tem uma paleta. Eu já ouvi dizer que as paletas delas são boas também, nunca comprei paleta de sombras, só os batons mesmo. Aí se você comprar só o batom é 18 dólares, mas se você comprar o kit do batom com o lápis pra fazer o contorno dos lábios, aí tá 32 dólares, mais impostos, né? E tem essa marca chamada Sugar Rush, gente, nunca ouviu falar, mas tá dizendo aqui que é da Tarte. A Tarte eu conheço, sei que é boa, então eu imagino que essas maquiagens aqui também sejam boas. Tem umas cores bonitas, né? As paletas de sombra tá bem bonita. E eu não sei se vocês sabem, mas as maquiagens da Tarte, por exemplo, a base, o pó, o corretivo, eles são conhecidos por serem feitos com argila da floresta amazônica, o que é muito interessante, né? E aqui, gente, na Ulta, todos os produtos você pode testar antes de comprar. Tá vendo esses que estão abertos? Você pode testar pra ver se combina a cor. Aqui tem algumas paletinhas de sombra. Olha essa aqui bonita, deixa eu abrir aqui pra ver como é que tá. Ah, bonita as cores, né? Puxado pro dourado, 49 dólares. E vem com bronzer, o blush e o highlighter. Até que tá legal o preço. Gente, vocês estão conseguindo ver os preços aí direitinho? Eu sei que vocês gostam de ver preço, né? Tô tentando mostrar os valores. E aqui temos a sessão de maquiagem da dona Rihanna, né? Chama Fenty Beauty, que infelizmente eu não vou conseguir mostrar muita coisa porque tá cheio de gente aqui nesse corredor. É sempre assim. Já aqui temos esses produtos da Benefit e esse lápis pra corrigir a sombra. As sobrancelhas são super famosos aqui. As máscaras deles também são muito boas, as máscaras pra cílios. Inclusive, aqui dentro da Ulta, você vai encontrar o Benefit Brown Bar, que seria tipo um quiosque pra você ir fazer a sobrancelha. Bem legal. E aqui temos essa marca Bare Minerals, que é muito conhecida por esse pó. Na realidade, gente, é uma base em pó. E ela tá 35 dólares e a variedade de cores, assim, é incrível. Com certeza você vai conseguir achar uma cor que combine com a sua pele. E eles também têm a base mineral líquida, né? Normal. Mas eles são famosos por aquela em pó. Se vocês já ouviram falar dessa marca Buxom, eles vendem esses lip glosses que dizem que dá volume aos lábios. Eu tenho vontade de comprar, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, porque ele é meio carinho, sabe? E eu tenho medo de não dar resultado. Deixa aí pra mim nos comentários, se você já ouviu falar e já usou. E aqui dispensa apresentações, né, mulherada? Lancome. A gente sabe que é maravilhosa. Essa marca é excelente. Eu tenho alguns produtos de skincare da Lancome e eu amo. Só é meio carinha, né? Olha que esse corretivo. 29 dólares. E essa base aqui eu achei bem interessante, ó. Fala que tem efeito lifting. É uma base anti-idade. 60 dólares. A máscara pra cílios eu tenho. Mas honestamente eu não vi muita diferença, gente. Prefiro as minhas da Maybelline mesmo. E se você tá gostando desse tipo de conteúdo, não esquece de clicar em gostei, compartilha com as amigas e se inscreve no canal pra que a gente possa chegar aos primeiros mil inscritos ainda esse ano. Olha a embalagem desse batom, que linda. Eu tenho um batom também da Lancome e normal, gente. Não vi tanta diferença assim. Já aqui são os produtos mais vendidos da Lancome. E, gente, esse serum aqui, olha, eu jurei que eu nunca ia comprar. Lembra? Se você assistiu o vídeo lá das comprinhas da Sephora, você viu que eu ganhei ele de brinde, né? Mas, gente, pra que que eu usei? Esse negócio é muito bom. Agora, minhas amigas, vamos focar no preço desse serum, hein? Pelo amor de Deus. Aqui tem mais alguns produtinhos de skincare da Lancome, né? Não tem muita coisa não, viu, gente? Mas são ótimos, né? Só são caros, mas são muito bons. E olha o que eu achei aqui perdido. Esse kit, geralmente esses kits são vendidos no final do ano. Só tem ele. Gente, 46 dólares. Só tem ele. Ah, eu vou ter que levar. Já essa marca, chamada Too Faced, é muito conhecida por as máscaras de cílios. E eu achei esse bronzer aqui muito interessante. Diz que é feito com pó do cacau e tem cheiro de chocolate. Muito legal. Olha a embalagem, que lindinha. E olha que coisa mais linda esse blush com brilhinho. As maquiagens deles são muito fofas. E não é testado em animais, tá? Pessoal, essa marca também tem esse gloss que diz que dá volume aos lábios. Não sei se funciona. Nunca usei. E pessoal, eu percebi que eles têm bastante opções de bases. Essa daqui tá 45 dólares e fala que são veganas. E mais gloss, né? Aquele que chama Lip Injection, que seria preenchedor labial, tá 33 dólares. Essas daqui tão 28, depende acho que da fórmula, né? Mas todos eles dizem que vão fazer os seus lábios aumentarem. E esse primer aqui, que diz que tem colágeno e tipo faz um facelifting. Ai meu Deus, será gente? O que vocês acham, hein? Uma das marcas mais queridinhas das blogueiras de maquiagem, né? A Urban Decay. E a Urban Decay ficou muito famosa por essas paletas de sombras, né? A Naked. E eles, assim, fizeram muito sucesso. Hoje em dia nem tanto, mas quando lançou essa paleta, meu Deus do céu, era uma febre. Todo mundo queria. Essa é a miniatura da Naked, né? Tá 33 dólares. Tem várias cores. E aí são as individuais. Por 21 dólares. Carinho, hein? Olha que legal. Aqui eles têm essa base que já vem com o aplicador e tá 33 dólares. Olha esses batons, que lindos! 27 dólares. Nossa, lindíssimos, né? Aqui o lápis pra fazer o contorno labial. Mais batons. Muitas cores, viu? Bem legal. E aqui vários produtinhos pra você preencher as sobrancelhas, pintar as sobrancelhas. Enfim, fazer o que você quiser na sua sobrancelha. Olha que legal. Essa paleta aqui tá 38 dólares. E vem com o blush, com o iluminador e com o browser. E aqui a base tá 40 dólares. Várias opções de cores, né? E pra quem não gosta de usar base, tem esse creminho aí hidratante com uma corzinha legal, né? 33 dólares. Não tá caro, viu? Porque essa marca é ótima. Eu preciso muito comprar esse CC Cream da It Cosmetics e testar e ver o que eu acho pra eu trazer pra vocês. Porque, gente, todo mundo adora. Ele é anti-idade, ele tem fator de proteção solar e a cobertura dele é uma cobertura levinha. Eu, agora, com a idade chegando, né, principalmente depois que eu passei, assim, dos 37, eu notei que eu deixei de usar base. Agora eu gosto mais, assim, de BB Cream, CC Cream, essas coberturas, assim, mais levinhas, sabe? Porque, infelizmente, gente, quando a idade chega, se você vai passar base, fica mais marcado ainda. Não adianta, né? Então eu parei de usar pó também, até porque aqui é muito seco. Então não tem a necessidade de usar pó. Eu adoro, gente, essas paletinhas com bronzer, o iluminador e o blush. Eu acho super prática. É muito tempo que eu não vim a essa loja e sempre eles lançam, assim, algumas coisas novas. Essa marca chamada Hourglass, gente, nunca ouvi falar. Vocês conhecem? Deixem aí pra mim nos comentários. Nossa, cada coisa linda, né? Caro, né? Mas olha esses batons, 36 dólares. E aqui temos essa marca bem conhecida também de vocês, né? A marca NARS. Ela é muito conhecida pelos blushes dela. As blogueirinhas aí de maquiagem adoram os blushes da NARS. E também os corretivos. São ótimos os corretivos da NARS. Aqui são as bases, né? Ela possui cobertura média e tá 50 dólares cada. E aqui, então, temos os famosos corretivos, né? O tamanho normal tá 32, e o tamanho mini tá 15 dólares. E outra marca excelente é a Smashbox. E ela é muito conhecida, principalmente, por esse iluminador chamado Becca. Tá 40 dólares. E olha só o tanto de primers que tem aqui. Gente, é muita opção, né? Vamos ver aqui quanto tá. O de 30 ml tá 42 dólares, e o de 10 ml tá 16 dólares. Eu acho bom quando tem essa opção de comprar o tamanho menorzinho, que é mais barato, né? Sai mais em conta, e você tem a opção de testar e ver se funciona pra você. Eu acho muito legal. Esse primer é bem famosinho, o Photo Finish. Uma coleção enorme aqui de batons. Tudo que é cor, tudo que é preço, tudo que é estilo. Tem mate, tem mais brilhosinho. Gente, já voltei. Então, eu tô aqui dentro do carro. Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Só comprei uma coisinha. Eu tinha um gift card, né? Que a minha cunhada me deu de presente de Natal. E eu vim aqui porque eu tinha que usar. Que era o gift card dessa loja. Eu comprei esse kit aqui de produto pra pele, da Lancome. Que tá numa super promoção, gente. Ele foi 46 dólares, né? Mais impostos. Porém, o valor original dele é de 101 dólares. Então, eu economizei 55 dólares, é que tá falando. E como eu tinha o gift card, né? Da minha cunhada, de 25 dólares. Na realidade, eu só paguei 24,57 com os impostos. Então, assim, foi uma super compra esse kit aqui. Eu tô muito nessa fase de comprar produtos pra cuidar com a pele. Skincare, né? Deixa aí pra mim nos comentários se você quer ver um vídeo, assim, de skincare. Que eu faço pra vocês, tá bom? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça. A gente tá aí rumo aos primeiros mil inscritos, hein? Conto com a sua inscrição. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.